Olá a todos, bem-vindos ao curso de Linux para iniciantes. Hoje vamos ver a instalação do Fedora. Lembrando que esse curso é voltado aos usuários sem experiência alguma em Linux e que querem começar a utilizar no desktop, seja em casa ou no trabalho. Para iniciarmos a gente vai baixar ISO do DVD. Aqui no site, FedoraProject.org, Downloads, Formatos, vamos baixar o DVD na versão 32 bits porque a gente vai criar uma máquina virtual. Clicando ali, ele vai baixar. O meu eu vou cancelar aqui porque eu já tenho uma ISO no computador, já fiz o download, né? Então para quem quer saber qual que é o site do Fedora, é esse aqui. Para iniciarmos, vamos criar uma nova máquina virtual. Lembrando que os detalhes temos na aula de VirtualBox. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tenho a minha máquina virtual criada, agora eu vou fazer a configuração dela. Em sistema vamos desabilitar o dispositivo de apontamento absoluto, para não termos problemas lá pra frente. Coloco 128 de memória para vídeo e habilite 2D e 3D. Como eu disse, eu já tenho a minha ISO, opa desculpa eu peguei, é isso mesmo, DVD. USB vamos desabilitar também. Vamos iniciar a máquina virtual. Aqui ele já está na inicialização. Ok. Deu um Entra. Ele vai começar a carregar os parâmetros de instalação. Fedora, antigamente chamado de Fedora Core, é um sistema operativo que tem por base o Linux. A distribuição Linux, essa distribuição Linux é completamente livre de custos para poder usar e compartilhar. Foi criada pela Red Hat. atualmente é mantida pelo projeto Fedora e está na versão 17. Essa aula a gente está utilizando aí a versão 17 do Fedora. Sua instalação é semelhante à do Red Hat. Por ser uma distribuição mais profissional, precisa de uma configuração maior nos computadores. O recomendado pra isso seria 1GB de processamento e 512 de memória. Ela vem a ser um pouco mais profissional, porém, ela é bem intuitiva com foco no usuário final. Como em outras distribuições, você também pode selecionar os pacotes de forma a ganhar mais performance em seu computador. Depois da instalação, o Gnome fica como gestor padrão, gestor do desktop padrão. E pode ser mudado para o KDE. ou algum outro gestor aí de desktop. Ele já vem com o Firefox instalado e o LibreOffice e suporta diversos idiomas. Ele vem com o LibreOffice na versão DVD, tá? Um detalhe é esse. O Fedora também possui uma grande diversidade de programas para servidores e desktops. Novas versões do Fedora são lançadas aproximadamente a cada 6 meses. O Fedora também possui uma versão LiveCD, que permite executar e usar a distribuição a partir do CD. O LiveCD também permite a instalação no disco rígido de maneira fácil. mais essa aula aqui, vamos utilizar isso do DVD, que vem com muitos softwares extra, né? Como por exemplo o LibreOffice. Aí a gente evita ter que fazer o download desse software e de alguns outros aí. Bom, notem que ele já inicializou aqui, ele pergunta qual que é o seu idioma. Vamos, para melhorar a nossa visualização, vamos alternar aqui na máquina virtual para a tela cheia. Aí a gente consegue visualizar toda a área aqui, já de instalação. Se você clicar na área de instalação e de repente o mouse não ficar disponível para a área de trabalho do Windows, tecla Ctrl direito, que é a tecla hospedeira, né? Padrão, ele vai liberar o mouse para poder estar utilizando aí de volta ao Windows. Notem que o meu mouse não está saindo. Quando eu teclar o Ctrl direito, o meu mouse aparece e eu vou poder estar utilizando. Isso é a captura de mouse. Bom, vamos selecionar o idioma português, Brasil. A partir daqui já é todo em português, né? Qual o seu teclado? O meu teclado aqui não é a BNT2, tá? Vocês tem que ver qual que é o teclado de vocês. Meu teclado é americano, então eu tenho que procurar... deixa eu ver se eu acho ele aqui... Aqui, ó... Inglês Internacional. É... Dispositivo de armazenamento básico, mantém selecionado. Aqui ele dá uma mensagem padrão aí do... do... VirtualBox, tá? Não tem a ver com o Fedora. Possivelmente, se você estiver utilizando aí o... como se diz, na sua máquina direto, não vai acontecer. Ele está só informando se você quer ou não apagar todas as informações do disco. Pode dar Yes. E aguardar. Aqui, entre com o nome do computador, né? Caso você for... ingressar numa rede. Vamos colocar aí... No meu caso aqui, eu vou colocar Linux Indaiatuba. Ou melhor... É... Vou colocar Linux Indaiatuba. Configurar a rede. Se você quiser, você pode já configurar a placa de rede aqui. Tá? Se ele reconhecer. Na maioria das vezes, 99% ele reconhece. Mas eu não vou configurar agora. Vou deixar automático aqui. Próximo. A sua localidade. Né? São Paulo. Você pode selecionar aqui embaixo também. E a zona de horário aquele. Essa é a senha de usuário administrador, o root, né? Vou colocar aqui a minha. Escolha uma senha para administrador root. Aqui, vamos criar um layout customizado. Da mesma forma que foi visto lá na... Do... Debian, na aula Debian. E vamos particionar o disco. É... Notem que eu tenho os 25 GB que eu criei aqui. Livre, né? Vou selecionar ele. Criar. Standard Partition. Grid. Vamos ponto de montagem barra. EXT4. Eu vou colocar aí... 20 GB. 20. Tem que ser em 1000. Em... Completo, né? 20.000. Porque senão ele não vai entender. Para 20 GB. Tamanho fixo. Forçar que seja uma partição primária. Minha segunda... Vai ser... Selecionar ela. Criar minha segunda partição. Também Standard. Create. Só que agora eu vou fazer... Barra. Arquivos. Para a gente ter um... Uma partição de arquivos. 5000. Tamanho fixo. Tamanho fixo. E OK. E a última. Eu vou separar o que sobrou aqui. Para o swap. Lembrando que todas tem que ter swap, tá? Só que aqui no ponto de montagem. A gente não coloca nada. E seleciona swap em tipo de sistema de arquivo. Aí a gente põe 599. Ou... Utilizar todo o espaço. Opa. Utilizar o máximo de espaço permitido aqui. Ele criou. Ele vai formatar as três partições aí. Vamos dar próximo. Ele avisa que... Foi selecionados para serem formatados, né? E vai destruir todos os dados aí. Só que tem que ser... Tomar cuidado. Porque se de repente você tiver numa... Um particionamento de disco... É... Que já tem o Windows instalado. Você tem que prestar atenção se você não tá pagando o particionamento do Windows. OK? Formatar. Aplicar mudanças no disco. Ele pergunta se você deseja instalar no gerenciador de inicialização. Sim. Mantenha selecionado como padrão está, né? Próximo. Aqui é o momento em que você seleciona o tipo de instalação que você quer. Desktop gráfico, desenvolvimento de software, servidor web ou mínima. Mínima, ele vai instalar o mínimo de aplicativos que permitam pelo menos inicializar um sistema operacional sem desktop gráfico, tá? Vamos manter desktop gráfico. Aqui manteremos padrão instalação de repositórios. Podemos adicionar repositórios, mas não vamos fazer. Podemos... Podemos customizar esta seleção aqui. Ou manter para depois. Vamos manter para depois. Tá? Vamos lá. Next. E aqui ele vai inicializar a instalação. rápida, né? A nossa configuração. Ele vai daqui a pouco começar a instalar os pacotes aí. Como a gente vai ver. E depois de instalar os pacotes, ele reinicia o sistema. Vamos aguardar aqui para ver o início. Vamos aguardar aqui para ver o início. Agora ele começa a instalar os pacotes aí, como podemos ver, né? Esse é o padrão que você selecionou. Caso tivesse feito alguma modificação, a quantidade de pacotes seria diferente. E por enquanto eu vou dar uma pausa aqui e retorno quando terminar de instalar. Tchau. Tchau.